A tempestade no início da noite de ontem provocou estragos, apagão e a morte de quatro pessoas no estado de São Paulo. A reportagem é de Álvaro Noceira. A chuva começou por volta das sete horas da noite. No centro, o vento forte assustava. Toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos. Paulistanos registraram a chuva repentina das sacadas dos prédios. A tempestade causou transtornos e deixou diversos pontos da capital e da região metropolitana sem luz. No escuro, um passageiro de um ônibus registrou o trânsito causado por conta de árvores caídas na Zona Sul. No aeroporto de Congonhas, as operações de pouso e decolagens foram suspensas por 20 minutos no início da noite, por conta da instabilidade provocada pelo vento. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os ventos ultrapassaram 87 km por hora na região da Vila Leopoldina, na Zona Oeste. As rajadas eram tão fortes que chegaram a arrancar o telhado de um shopping da Zona Sul de São Paulo. Parte da cobertura caiu em cima de um carro e depois foi arrastada pela ventania. Além do caos em São Paulo, a chuva causou mortes no interior. Em Bauru, o muro caiu com a força do vento, matando uma mulher, uma criança e um idoso, além de um cachorro que passavam no local. Em Cotia, na região metropolitana, houve deslizamento de terra com duas vítimas que foram levadas inconscientes em estado grave para o pronto-socorro mais próximo. Já no Campo Limpo, Zona Sul, uma queda de uma árvore em uma feira matou uma pessoa e deixou outra ferida. O médico do SAMU chegou ao local e constatou o óbito e encaminhou a outra vítima ao PS da região. A chuva durou cerca de uma hora e meia e terminou por volta das nove horas da noite. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre os estragos na capital paulista e também no interior do estado.